O Brasil, para a briga, o Brasil mostra exatamente toda a capacidade dele de recuperação. Isso não aconteceu só agora, acontece desde que o Brasil é Brasil, né, ministro? Então, isso realmente é de ressaltar. Agora, eu queria colocar o senhor a questão que está... Não, Nelson, tem um problema aí, Nelson, é que em governos anteriores, a roubalheira tirava o dinheiro do Brasil, né? Não dá para esquecer os 17 bilhões que o governo do PT mandou para a África, mandou para a América Latina, eu mesmo, quando fui ministro da Casa Civil, lá tem a GEL, nós assinamos em agosto de 2019, e provavelmente no ano passado o ministro Paulo Guedes e o ministro Braganeto assinaram, e esse ano o ministro Ramos deve assinar, em média R$442 milhões que saiu do imposto dos brasileiros no ano de 2019 e também saiu no ano de 2020, para pagar o juro do dinheiro que foi enviado para esses países apenas pelo perfil ideológico. Então, o Brasil tem capacidade de resposta quando o governo é sério, quando o governo aplica os remédios adequados do ponto de vista da sua atuação, e o governo do presidente Bolsonaro tem uma grande diferença dos demais. Ele deu e trabalha para que cada vez a iniciativa privada brasileira, os empreendedores brasileiros, tenham mais e mais liberdade.